Bem-vindos ao B de Barbárie, hoje a gente vai falar da Otávia Butler. Bom, esse mês então eu li um livro e um conto dela. O livro que eu li foi Kindred e o conto que eu li foi Child Blood. Esse livro eu li em e-book, ele tá disponível em inglês, de graça, na Amazon. A capinha é essa aqui e é o seguinte. Esse conto ele começa de uma forma meio... parece muito mal explicado no começo. Você é jogado no meio de uma situação em que os terráqueos convivem com uma outra espécie, né? Um alienígena, algo do tipo. E você vai entender que de algum modo os terráqueos se voluntariam para ser o receptáculo dos filhos desses alienígenas. É uma história bem chocante e existem umas considerações que a Otávia Butler faz no final desse e-book sobre como esse livro dela é o livro dela sobre homens grávidos. E essas considerações enriqueceram ainda mais a minha experiência com o conto. Ele tem muitos pontos a serem considerados e foi um ganhador do Nebula Award. Eu não vou falar muito mais sobre o conto porque ele é bem curtinho mesmo. Tanto é que eu super indico se você tiver o Kindle no celular que você compre o conto. E agora eu vou falar um pouquinho mais de Kindred, Laços de Sangue. Esse livro, então, ele vai falar a história da Dana. Ela é uma mulher negra contemporânea, né, dos dias de hoje, que acaba viajando no tempo sem mais nem menos e conhecendo um dos seus ancestrais. Ela reconhece o nome dele, então, de uma árvore genealógica, mas o que ela não sabia é que esse homem era um homem branco e que ele era, então, o dono da mulher com quem ele se casou e que deu origem à família da Dana. O problema é que toda vez que a Dana volta no tempo e encontra com esse menino, ele está à beira da morte ou para se afogar ou para colocar fogo na casa em que ele está e ela vai ter que salvar a vida dele diversas vezes, principalmente porque ela fica na dúvida se esse menino morrer, se ela existiria. O grande problema é que a Dana é negra e ela está vivendo numa época escravocrata. Ela vai passar por diversos momentos em que ela vai ser tratada como uma mulher escravizada. Ela será escravizada pelo pai do Rufus, né, que encontra ali na sua propriedade. Mas existe uma percepção de que a Dana é diferente. Então, ela vai ser mais bem tratada, de certo modo, pelo pai desse menino. O problema é que por essa relação de ser mais bem tratada, porque ela sabe ler, ela fala bem, os outros escravos vão tratá-la mal, porque eles acham que ela está meio que passando pano para o pessoal que é branco. Mas a gente tem que imaginar, a gente fala tanto, né, ah, se fosse eu, me rebelava, se fosse eu, eu fugia. Mas é muito complicado você dizer que faria isso realmente, sabe? A gente nunca levou chibatada, a gente nunca trabalhou até a exaustão, a gente nunca passou fome ou comeu comida estragada. Então, a gente não pode dizer que a gente conseguiria. E a Dana, ela se cobra conseguir se colocar naquela posição. Mas ela não consegue, é óbvio. Ela nasceu numa sociedade que, apesar do racismo, o negro tem muito mais privilégios do que tinha quando era escravizado. Isso é óbvio. E ela tenta resistir a essa vida dentro da fazenda, só que é muito complicado mesmo. E seria em qualquer outra situação. Seria eu como mulher branca vivendo anos atrás, perdendo meu direito de ir e vir na rua, perdendo meu direito de ir para a faculdade. Seria difícil para qualquer grupo minoritário retroceder no tempo. Algumas coisas são muito interessantes que ela comenta ali, que eu nunca tinha visto esses aspectos em livros sobre viagem no tempo, ou filmes mesmo. Ela comenta, por exemplo, seriamente sobre as doenças daquela época, sobre a malária, sobre doenças que vêm na comida mal cozida. E é muito interessante isso, porque ela realmente vive ali na parte mais pobre, tanto de recursos quanto de dinheiro. e ela vai falar sobre como ela tinha medo de comer as comidas, ou de estar exposta a certas doenças, certos insetos, por os quais a cura é muito simples, mas naquela época ainda não existia. A Dana vai praticamente ver esse menino, o Rufus, crescer. Então ela viaja para o passado, a primeira vez ele é uma criança, mas ela vê ele crescer, se casar, e ter filhos e tudo mais. E ela vai sofrer na mão dele emocionalmente, fisicamente. E a gente vai ver que independente do relacionamento bom que ela tinha, tanto com o Rufus quanto com o pai, ela não vai ser poupada de mostrar que sabe onde é o seu lugar. Aquela coisa horrível, né? Saiba onde é o seu lugar. E a Dana vai sofrer muito por isso. Existem várias considerações geniais no livro. Eu acho que é um livro que dá para discutir cada página praticamente. E tem uma parte em que o marido dela, que é um homem branco, acaba voltando com ela no tempo. E ele finge ser, então, o dono dela para que ela não seja escravizada por outras pessoas. Mas não que isso adiante, porque naquela época, se você visse uma pessoa que é escrava, escravizada, fazendo alguma coisa que você considerava errado, você podia ir lá e bater nela. Então, tanto faz, é um objeto. E é muito doloroso ver isso. Ver a dificuldade, não só que a Dana tinha de lidar com isso, como que o marido dela tinha de conseguir ou de tentar impedir que isso acontecesse a ela. É um livro muito profundo e que realmente dá vontade de chorar muitas e muitas vezes. E aí tem um trecho que eu acho lindo, que é a respeito de ser negra e que é exatamente assim. A Dana diz, então, Eu estava começando a me sentir uma traidora, falei. Culpada por salvá-lo. Agora, não sei o que sentir. De algum modo, parece que eu sempre o perdoo pelo que ele faz comigo. Não consigo detestá-lo como deveria, até vê-lo fazendo coisas ruins com outras pessoas. Balancei a cabeça. Acho que agora consigo entender porque há pessoas aqui que acham que sou mais branca do que negra. Carrie balançou a mão depressa, várias vezes com expressão insatisfeita. Ela se aproximou de mim e passou os dedos pela lateral do meu rosto com força. Eu me afastei e ela manteve os dedos à minha frente. Mostrou os dois lados. Mas pela primeira vez não entendi. Frustrada, ela me levou para fora pela mão aonde Nigel rachava lenha. Ali, diante dele, ela repetiu o gesto de esfregar o rosto e ele assentiu. Ela quer dizer que não sai, Dana, disse ele baixinho. A pele negra. Ela quer dizer que você deve mandar pro inferno as pessoas que diz que você é algo que não é. Nossa, nessa parte eu fortemente me desesperei, assim. A pele negra não sai. Não importa o que os outros digam qual é a cor da sua pele ou como você deveria agir. É um livro bastante pesado. Tavia Butler sabe muito bem lidar com esses aspectos sociais e ela sabe encaixar isso muito bem na ficção científica. E isso a gente vê também em Child Blood, né? No conto que eu li aqui no Kindle. porque ela vai falar, então, sobre a maternidade, só que colocando os homens na posição dos possíveis, né, grávidos. E é genial, é incrível. Recomendo as duas leituras. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dá um curtir lá embaixo pra vocês na divulgação do canal. E comenta lá embaixo se você conhece a autora e se você já leu alguma coisa dela. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima.